oi galerinha meu bem vinho hoje é o acho que quinto vídeo que eu tô gravando só hoje que é tô com a empolgação né porque eu baixei o avaclife olha gente tá com mil e 200 reais para comprar o meu coisa mas agora vou ensinar vocês onde que tá todos os cara velhos eu me lembro de fazer esse tempo eu tinha pegado o primeiro então eu acho que você perdeu né então vamos lá se eu não achar gente perdoa que eu tô meio enferrujada eu já joguei vaca life sim eu tenho uma conta estelinha não adianta nem mandar é presencinhos para aquela conta né porque gente só ela tá descarregando o celular da garota e eu não posso ficar de fone no celular do carregador que também morre né então ninguém quer morrer mas voltando é aqui ó você acha que vocês estão prestando atenção mais deixa eu baixar esse público aqui aqui era onde que tava a caixinha com os cara velhos os cara velhos mas eu peguei então mas você perdoa porque vocês são meus amigos seus meus nick então é óbvio que vocês perdoam após sair daí daqui né galera eu sempre faço esse percurso mas é not 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 aí você vai lá voltar para o outro gabinete quatro labirinto e cinco cara velhos é quatro e um mais ou menos né é o outro atrás do lado então é isso aí você entra no pedaço porto não sei se daqui for é o único que eu sei o que tá decorado na minha cabeça assim ó nesse daqui bem grandão que tá aqui atrás da minha cabeça aqui ó tem uns cara velhos olha eu muito linda e maravilhosa ai ai gente se perceberam essa roupinha aqui que eu tô não comprei não veio uma vac life ou de vocês são vocês também e que já faz tempo que joga vac life já tem essa roupa ou o jogo deu de você para presente de presente para vocês se deu fala aí aqui ó isso é o índice de velhos agora vamos comigo até lá no lequeiro vamos lá gente tô quase derrubando o ventilador aqui se vocês sabem o que é ventilador tá tem gente que não sabe gente só vai no ar condicionado não sabe o que é ventilador aquele ventinho que deixa você respirar espirando 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 então você vai vir por aqui acho que você vai ser um vídeo muito muito bom assim assim ó já tá ligado o índice aqui que eu tô um pouco de uma ver ou SER a bateria e aí meus dados vão ser roubados que meus dados não é ser roubado porque não tem nada a ver ela nem eu vai continuar né não tá continuando continuando e agora a gente vai vir por aqui ó eu abri o baú Isso é o Iscara Vero Agora tá faltando dois Se eu não me engano, é isto Agora tá o desafio Gente, tenta lembrar, tá? Ai, meu Deus, que nem eu me lembro Ah, lembro sim Tá vendo aquela portinha ali? Aqui Ah, gente, também tem Eu gasto minhas outras chaves pra abrir no baú aleatório Ganhando dinheiro, por aí Tipo, abrindo esse baú vermelho Aqui Só quando você tem todas as escravas Depois eu vim buscar você Meu baúzinho vermelhinho do meu coração Então vamos lá, né? Meu Deus, meu celular tá me assustando Velho, eu ando pelas paredes Pô, esse daqui tá todo bugadão Porque eu tô conseguindo passar pelas paredes Cês viram? Mas mesmo a vida é assim Isso é um Iscara Velho Agora o outro Não, esse daqui nem foi tanto o desafio do momento, né? O outro que é o desafio do momento Que é o quarto coisa ali, né? Porque a cor tava escondida só no meio do mar, né? Que é aquilo ali, misericórdia Aquilo ali é beco, entra beco, tira beco, entra beco, bera beco Misericórdia, gente Misericórdia A gente mantinha uma correndo Que sou uma pessoa normal Que não precisa de conjunto de animação Pra poder ser feliz Mentira, precisa sim Precisa mais de que é todo mundo Gente, eu tô perdida Ah, não, lembrei Tá vendo aquela portinha ali? Cês ve... Gente, vocês tem que saber andar, tá? Ó, se você vir dali Ó, e outro balde vermelho Vem dali, você vai entrar por aqui Se você vir dali, você vai entrar por aqui Se tem outro caminho também, mas Assim, né? Gente, é aqui que tá a questão Mas eu não sei nem o... Eu não sei onde que tá Eu sei que tá dentro de uma casinha Tipo assim, sabe? Ah, lembrei Passou por aqui Agora por aqui Aqui nessa casinha Que eu me lembro que fica na sombra Vamos lá, né? Ora com Jesus E eu ganhei todos os meus cincos Escaro velhinho E sobrou nove chaves Essas nove chaves São de baú vermelho Ai, galera Eu já vou me despedir No caso o meu salário desligue Eu não consiga Coisar esse... Esse benedito Desse coisa Então eu vou pegar os baú vermelhos Que eu achei pelo caminho, né? Eu só sei dois Mas é assim mesmo O vídeo é assim Se não é baile, ele é bom Abriu o baú Eu não sei o que eu tô vendo Nesse momento Toca para continuar Caraca, mano Esse é um gato preto Que lindo Gente Vamos pegar o outro Meu Deus Caraca, velho Eu nunca tinha pegado Esse gato preto Mentira Peguei já Um branco Eu acho que era branco Tem gato branco? É Aí depois Quando terminou os sete dias Eu ganhei o dourado Foi sete ou foi três? Não sei Só sei que pra poder ganhar Pirâmide e sete Agora eu vou marchar a portinha Pra poder Com aquele outro Que nós vimos também, né? Mano Um gato preto Eu acho Eu me amarro muito Em gato preto Ai De logo Que cara Assim se vê Espero que eu ganhe Um conjunto de animação Eu vou ficar calada Porque isso Foi uma decepção Mas logo Vamos logo Vamos logo Vamos abrir aquele outro Tô correndo Feito maluca Ó Gente Eu pensei que eu tinha Botado lá Perto do carro Peraí Lá perto do carro Ai sim A gente não faz nada Que eu fiz agora Calma aí Calma aí Fica quieta Do Maria Quieta Eu vi uma uva esmelha Ali ó É uma uva esmelhosa Vermelho São sete São sete baú vermelhos Ao todo Depois que você termina Eu acho É cinco Também Não sei Espero que venha Um conflito de animação Torço comigo Galera Sua torcida Foi muito boa Né galera Vocês não torceram Vocês estão me traindo Eu aposto Ai sim Quando eu não sabia Um caminho Eu sempre queria Vim aqui nesse Baúzão Aqui grandão Por primeiro Abrei O grano de baú Gente eu não me lembro Que tinha que ter Isso aqui não Eu tô Muito chateada Com o jogo Tô muito chateada Com o jogo Muito chateada Acho que o jogo Tá chateada Comigo né É Mas ao todo Eu tô muito chateada Com o jogo Gente Não era pra isso Não era pra isso Ter acontecido Gente Tô triste Gente Eu não sabia Perguntar aqui No chat Quem achou a chave Quem Achou A Perguntei Perguntei Se alguém Responder Eu fico muito feliz Velho Mano Tô com muita raiva Mano Tô com muita raiva Então Mas Sim Falando outra coisa A chave Nunca vai estar No mesmo lugar Porque de balas Vermelhas são todo dia Trocadas Pelo menos Eu acho Não Tenho certeza Consegui ficar Procurando no mesmo lugar E nunca achava Tipo Aqui sempre Tinha uma uva vermelha Por aqui Só que não tem mais Pra mim Sempre tinha uma uva vermelha Aqui Gente Gente Essa menina Aqui Amarela Cadê Ai não É um menino Só tem duas Três pessoas De um Ninguém Ninguém achou a chave Até agora Vamos Vamos com fé Vamos com Deus Eita Peste Cadê a chave Cadê a chave Gente Faz 11 minutos Que eu tô rodando Por aqui Ó Parabéns Menino Você foi bonito Foi bem Desistiu do jogo Ai senhor Onde que tá a chave Onde que tá a chave Onde que tá a chave E eu ia gastar Ficou uma idiota Todos esses baúres 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 Vamos procurar lá no outro Eu já achei dois Baúres vermelhos Vamos tá a chave Aqui Oi Tu Tu achou Tu achou Tu achou A chave Gente desculpa Pra você tô falando assim Porque hoje eu assisti A Danizinha E Sempre quando assisti A Danizinha Fica assim Falando que esse sotaque É muito bonito Eu acho esse sotaque Muito lindo Gente Vocês não acham O problema de vocês Vocês são cagões Mano Cadê O celular da garota Tá descarregando Pua Porcaria Mano Porcaria Pua Nossa Nossa Eu falei baixinho Porcaria Pegou Parecia que eu tava falando Palavrão Misericórdia Tá morrado Senhor Jesus Você chutou Você chutou Balavrão Encontrei O baú azul Gente tem três mensagem Gente tem três mensagens Nenhuma Eu encontrei Estou com muita 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 Raiva Aqui Agora eu entendo Por que o jogo Deixou Os baús Os baús Tudo no mesmo lugar Por causa Que pra encontrar Tem um gato Um leão Dando por cima Na minha terra Um homem Gente deixa eu pausar aqui Vídeo Despausar o vídeo No mesmo lugar Então galera Vou terminar o vídeo Dançando Eu não encontrei As chaves Então por isso Que eu tô querendo Muito Que vocês Vejam esse vídeo Que é como Encontrar Os cabelos Mas nunca eu digo Como encontrar a chave Porque eu não sei Então vamos dançar Eu comprei essa dança Oi Então tchau